Este é um dos pontos críticos do perímetro urbano da cidade de Uberlândia. Esta é a 452, aqui no entroncamento com a 050. Pontilhão Helena Menezes de Almeida. E precisou que caísse pedaço do pontilhão em cima de um carro de uma autoridade da cidade de Uberlândia para que eles olhassem para cima e vissem o perigo que está aqui. Inclusive, há o pedido até de interdição do pontilhão e o fim do trânsito dos trens da centro-atlântica nesse ponto aqui da cidade de Uberlândia. Por conta daquela erosão ali, que é falta de manutenção no pontilhão. Nós já denunciávamos isso aqui há muito tempo. Até pela necessidade da duplicação desse trecho até o bairro Alvorada e o fim desse cruzamento perigoso aqui de veículos que vem pela Anselmo Alves dos Santos e retorna aqui a 050 no sentido ao bairro Custódio Pereira. Agora, foi confirmado pelo DENIT ou resolve o problema dessa duplicação? Então, manutenção do pontilhão aqui, o Helena Menezes de Almeida ou é interditado o trânsito de veículos aqui, urbano e até o de trem por cima?